Filhinho, ó. Filhinho, vamos pra Paris? Quem quer ir pra Paris, põe o dedo aqui. Vamos? Bom dia. Só falta você. Todo mundo já levantou, já se arrumou e já tá saindo. Ó, o Vi vai ficar, gente. Tchau. Não! Então vamos. Dá um beijo, de bom dia. Ai, meu amor. Te amo. Que informações, Vini? Então, só falta 12 horas e 35 minutos, a gente já tá na Espanha, o marido tá lá, dirigindo, o Vini ficou lá na frente. Aqui, ó. É engraçado você falar só 12 horas. Só 12 horas, ué. A Duda aqui, ó. A Duda só dorme. E o Vini, ó. E você? E você? Fala um oi pro pessoal. Ele tá eufórico, gente. Eu tô aqui no fundão. Vim pra cá porque aqui é o único lugar que eu tenho sossego. Aqui eu venho com as malas, ó. Ainda bem, gente, que eu tenho só quatro filhos. Só também. Porque se eu tivesse cinco, não ia ter lugar pras malas. Ó, uma dica aí pro pessoal que viaja com criança. Lenço umedecido. Porque numa viagem longa dessas, a gente só faz o quê? Come e dorme. Aí as mãozinhas deles ficam todas sujinhas. E aí a gente passa o lenço umedecido pra não acabar com o carro. Vini, o que foi? Não tô ouvindo. Só olha como que faz pra saber aonde nenhum albericano morre. Tem que falar assim. Fala. O que é que vai ser a primeira coisa que você vai falar quando chegar na França? Sinto uma incrível tecnologia. Ah, já tô comendo de novo. Não, agora tô bebendo Coca-Cola. É. E você, amor, o que você vai falar? Eu vou falar... Roubou a palavra do Matheus. Roubou, roubou a palavra. Joguinho. Que coisa que nunca fala comigo. Ah, gostei. Oi, Edu. Oi, Edu. Não deixa eu falar não, porque eu tô brava. Tá brava? Filha, é porque ela acordou agora. Responde agora. Ah, eu tô comendo de chá. Sou mesmo. Nem deixa a gente viver a nossa... Ah, eu tô... O nosso momento de acordar. Tranquilo. E lá fora, gente? O tempo tá muito bom. Sol. Calor. Calor. Duas mãos. Ô, Vini. A sua função é distrair o Caio. Não, é? Eu gosto de atrasse, não sei. É. Não, olha aquela árvore. Ali atrás, cara. Ali atrás, cara. Não, é Vini. Olha o macho agora, hein? Tem uma mão aqui. E Vini, burra. Duas mãos. Eu sou o mestre da marca. Quer me dizer uma mão? Uma mão. Que genial, né? Olha lá. Vem uma mão. Olha, olha. Essa é a parte do distrair. Olha. Segurando. Por que vocês brigam tanto? Porque ele é chato. Não é. Não é. Não é, só um pouco. O Caio falando que o Matumé está... Ô, Vitor. 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 O que? Fala pro papai. Quanto que falta pra chegar e o que precisa fazer. Faltam 10 horas. A gente tem que acelerar mais rápido. Pra ir mais rápido. E a gente chegar de dia. Tipo, à tarde. Por causa que a gente vai chegar de noite. Ou 10 horas mesmo. Então eu preciso acelerar, então? Eu vou ficar lá lá. Eu vou ficar lá. Se inscreva. A gente parou aqui pra almoçar. Porque aqui é muito comum o pessoal parar no meio da estrada, nos postos, pra fazer piquenique mesmo, pra comer. Então, a gente também entrou na moda. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu tô mostrando pra vocês um pouquinho da nossa viagem de Braga até Paris. A gente decidiu vir de carro e eu acho que vale muito a pena. Eu acho que todo mundo tem que fazer pelo menos essa viagem uma vez na vida. Depois vocês vão de avião que é baratinho também. Hoje eu tô com todo mundo aqui. Cadê o pessoal pra falar um oi? Pronto. Se inscreva no canal pra chegar até os 100 mil. Olha lá, o Vitor tá louco pra chegar nos 100 mil, hein? E olha que eu não pedi pra ele fazer isso, hein gente? Então, tem algumas regrinhas pra poder dirigir aqui na Espanha. A gente tá na Espanha ainda. A gente saiu às 6 da manhã agora. Horário local são 15 para as 3 da tarde. E tem uma hora de fuso horário de Portugal pra Espanha. A Espanha é uma hora mais tarde. E tem algumas regrinhas aqui pra dirigir na Espanha. Cássia, você me ajuda com as informações? Ajuda. Fale aí, o que precisa pra dirigir na Espanha? Na Espanha precisa ter dois triângulos no carro e um kit de lâmpadas de reserva. Aquele colete não. Aquele colete é em Portugal mesmo, né? É em Portugal, é na Espanha. Em todo canto. Na França, a gente foi ver na seguradora se precisava ter alguma coisa de diferente. Não precisa de nada, né? Só na Espanha que tem realmente algumas regrinhas a mais, mas também nada de muito diferente, né? Então, siga a gente aí no restante do vídeo que aí vocês vão ver um pouco mais dessa nossa viagem de carro Braga até Paris. São mil e quinhentos quilômetros, não são? Acho que a gente nunca fez uma viagem tão grande, né? Mil e seiscentos. É, a gente nunca fez uma viagem tão longa assim de carro, mas tá valendo muito a pena. Acompanha aí com a gente. Tá mais ou menos uma hora já da divisa com a França. E as placas já começam a aparecer tanto em espanhol quanto em francês. E realmente as estradas são muito bem cuidadas. A gente tá aqui já na metade do caminho, ainda na Espanha, quase chegando aqui na França. Eu acredito que mais uns 20 minutos, 30 minutos a gente tá na França. Já estamos aqui na área do litoral. E deixa eu ver aqui, quanto que foi de pedágio até agora, tá? Dois pedágios na Espanha. Dois pedágios na Espanha. Então, um a gente acabou de pagar, foi o quê? Treze? Treze. Treze e sessenta. Treze e sessenta, se eu não tô enganada. O pedágio aqui de... O outro a gente não sabe. O outro a gente vai descobrir. Porque a gente tem o Via Verde, que é o... Como se fosse o sem parar. E vai vir na conta. Depois eu falo pra vocês quanto que deu. E o papai tá igual no que eu tô gravando. Olha lá. Sério que você gravou? Eu gravei, eu ia saber que você ia não querer limpar o vidro agora. Eu ia descobrir a minha bola de cristal. Eu ia descobrir que você queria limpar o vidro bem na hora que eu tava gravando. Eu ia descobrir a minha bola de cristal. Oi, gente! A gente tá aqui... na cidade de Bordeaux, na França, e nós fizemos cerca de mil quilômetros de Braga até aqui. E agora a gente vai mostrar para vocês um local muito, muito bonito que tem aqui na cidade. Nós estamos seis andares para baixo da terra, e nós vamos mostrar para vocês. Nós estamos seis andares para baixo do nível da rua, no estacionamento, e aí a gente vai agora subir de escada porque o elevador resolveu não funcionar. Vamos lá então, gente, vamos subir de escada. Deus é bom e ele voltou a funcionar. Que calçadinha! Não tem problema! Levanta a calça, não! Pia, outra mesa, lá! Vou estar aqui. Parou! Parou, parou, parou! Parou!